Fala galera do Desenho Tum, tudo bom com vocês? Aqui é Everton Coach na área trazendo pra vocês mais um super desafio! E no desafio de hoje nós vamos desenhar o ursinho Poo! Então já vai deixando aquele like e bora desenhar! E no desafio de hoje nós vamos 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 desenhar! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí